Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou dizer o que achei do Choei Surbook Mini. Ele é um dois em um, uma mistura de computador com tablet, que se inspira completamente num produto da Microsoft, o Surface. Esse é um item importado e se você se interessar por comprá-lo, o link para isso lá na loja que me enviou está logo embaixo do vídeo na descrição. Sim, para quem conhece o Surface da Microsoft, está aqui exatamente a mesma fórmula. É um tablet, uma telona, que tem atrás um suporte regulável para que ele fique em pé em qualquer superfície estável. O ajuste vai até 125 graus, suficiente eu diria para qualquer uso que se queira dar a ele. E parece um mecanismo robusto, resistente, como aparenta ser resistente todo o produto, que tem um acabamento em metal, interessantíssimo. Infelizmente, não veio junto na embalagem o tecladinho que se acopla embaixo do dispositivo. Ele faria o papel de capa para a tela também e é vendido separadamente. De todo modo, é possível que se conectem nele acessórios USB ou Bluetooth. Ele tem duas portas USB 3.0 comum e uma USB do tipo C. Essa USB do tipo C é versátil, porque permite o carregamento do aparelho, permite que se transmita a imagem através de um adaptador dela para a HDMI e também transmite dados, como um USB comum. O problema é que o encaixe dela é bem fundo, o que faz com que a maioria dos cabos USB-C não plugue direito. Nenhum cabo que eu tinha aqui se fixou apropriadamente e, por isso, eu só estava usando para carregar mesmo com os itens que já vêm inclusos. O display tem 10.8 polegadas, com uma bela qualidade. Ele tem tecnologia IPS e apresenta excelentes cores, um brilho muito bom e resolução 1920x1280. Quer dizer, não é exatamente uma proporção wide e sim a chamada 3x2. É sim uma tela meio espelhada, que dá reflexo quando bate o sol e que exibe marcas de dedo com alguma facilidade devido a uma película pré-aplicada. Mas ela me surpreendeu pela boa qualidade, que serviu muito bem para ver vídeos do Netflix durante o dia. Um dos usos que eu mais dei ao Surbook Mini foi ver Netflix deitado em minha cama. Eu gosto de assistir a séries deitado de bruxos, então o ajuste de ângulo junto com a qualidade e o tamanhão da tela foram ótimos para isso. Eu sei que essa não é a posição mais confortável para muita gente. Enfim, essa possibilidade de ficar em pé sozinho é bem legal para várias outras posições. Infelizmente, pessoal, infelizmente um aspecto dele que fica devendo é a saída de áudio, os alto-falantes. O som sai todo pela esquerda, então nada de estéreo real. E o volume é mais baixo do que poderia ser, em minha opinião. É menos do que eu esperava para um dispositivo com esse tamanho. Sempre vi Netflix com fone de ouvido no plug P2 e recomendo que se faça o mesmo ou que se use em fones ou caixinhas Bluetooth. Acima da tela tem uma webcam de 2 megapixels, a mesma resolução da câmera que está na traseira. Ela faz vídeos em HD, mas a qualidade é apenas regular, suficiente para videochamadas pela internet. Nada de gravar vídeos com grande qualidade, isso não vai acontecer. E beleza, vamos falar de performance. Temos um processador Intel Celeron N3450, um quad-core que vai de 1.1 até 2.2 GHz, além de 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno no padrão eMMC, que são expansíveis via cartão microSD. O processador é bem básico. Ele supera aquele monte de chips Intel Atom que equiparam e equipam uma série de laptops mais baratos, só que ele fica abaixo da linha Intel Core. Na prática, foi uma configuração suficiente para eu navegar na web, ouvir música no Spotify, até para editar fotos no Photoshop e, claro, para o pacote Office e esse tipo de coisa. Para esse tipo de tarefa, ele foi suficiente. Mas eu tenho que dizer que se você está acostumado com máquinas com Core i3 ou superiores, com 4 ou 8 GB de RAM e armazenamento SSD, vai sentir a diferença de performance mesmo no uso básico. Isso porque ele às vezes dá umas engasgadinhas na troca de aplicativos, pode levar um tempo a mais para carregar algumas coisas e tal. Portanto, sim, o desempenho é bacana, mas você não pode esperar que ele voe, nem apostar muito em jogos pesados ou tarefas como edição de vídeo, porque aí o cargalo vai ser grande e ele vai pedir arrego. Quando eu fiz coisas que demandam um pouco mais de desempenho, como ver vídeos em alta definição por muito tempo, ou quando eu rodei alguns jogos da Microsoft Store, percebi que ele esquentou na parte esquerda da traseira. É um aumento de temperatura perceptível, fica quente mesmo e pode incomodar para quem quiser ficar segurando, mas também não é nada apelando ao ponto de não dar para pegar no aparelho. A parte boa é que ele foi muito silencioso nesses casos, eu tive que praticamente encostar a orelha para ouvir o funcionamento lá dentro. E poxa, esse é um dispositivo que tem 750 gramas, então eu não acho que ele vai ser segurado como um iPad mini, ele tem seu peso, né? E por isso deve ficar em cima de algum lugar mesmo, e aí o aumento de temperatura não importa muito. O Sourbook Mini veio com uma versão em inglês do Windows 10. Não tem muito o que dizer sobre isso, né? É o Windows 10 funcionando em sua plenitude, portanto a gente tem um computador completo que suporta programas para Windows, o que você quiser. E também dá para habilitar o modo tablet do sistema, que destaca os bloquinhos dos programas para fácil acesso. A esse respeito, eu só noto que a experiência com a tela sensível ao toque está longe de ser tão boa quanto a gente vê em um iPad ou até em um tablet com Android dos melhores. Eu não sei bem se é para culpar o Sourbook Mini ou o Windows, mas é fato que a latência de resposta aos toques é um pouquinho maior que a dos tablets mais tradicionais, e a agilidade no uso com as mãos também não é a mesma. Não é nada super grave, mas é algo que me chamou atenção logo depois de colocar um iPad de lado para mexer neste menino aí. Já sobre a bateria, ele é equipado com uma de 8.000 mAh, o que seria bastante para um dispositivo com Android, mas no Windows é só suficiente para não fazer feio. Previsões do fabricante à parte, em meu uso, com navegação na web, edição de texto, Spotify, sempre com o Wi-Fi ligado e brilho no médio, talvez um pouco mais, ele variou entre 4 e 6 horas de uso, o que no Windows eu considero uma autonomia de média para boa. Minhas impressões finais sobre esse computador são positivas. Ele fica devendo na saída de som, e junto com o Windows, não tem lá a touchscreen mais veloz do mundo. Mas, em contrapartida, temos um display de excelente qualidade, desempenho satisfatório para tarefas básicas, e o fato de ter formato de tablet com suporte para ficar em pé o torna muito versátil para consumo de mídia. Eu estava para ver a série do Justiceiro no Netflix e terminei rapidinho quando peguei esse menino. Ele custa em torno de 300 dólares nas lojas da China, às vezes mais, às vezes menos, e esse é o preço cobrado por notebooks com configurações muito, muito parecidas. Então, é questão de definir se você prefere algo mais tradicional, com teclado preso, teclas grandes, ou algo mais voltado para mídia, como isso aqui. Na descrição deste vídeo, aqui embaixo, além de deixar o link para comprar o SirBook Mini, eu vou deixar os links para a capinha, que funciona como teclado, e para a canetinha. Sim, ele tem uma canetinha para passar na tela, mas, infelizmente, eu não pude testá-la, então só vou deixar a dica de que ela existe mesmo. Então, eu vou deixar a dica de que ela existe mesmo.